Mas ele vai esperar se recuperar e volta pra aqui, eu tenho certeza. Vou ficar escondido aí na barraca aqui, ó, até ele aparecer. Opa! Ai! Ele quebrou! Apareceu, véi! E chame quando acabar a palhaçada! Olá, família! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rodrigo Reis e Fiche! E hoje estou aqui com uma série diferente pra vocês. Não diferente, que eu já fiz aqui, mas bem divertida. Hoje eu estou com um convidado especial, o Vitor, do canal Game Reality Aventura. Dá um oi, Vitor! Olá, galera! Tudo bom? Olha aí, ó. Pois é, o link do canal do vídeo está na descrição aí. Vai lá e se inscreva também que vai sair vídeo comigo lá no canal. E esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem legal. Vai ser a série Caça vs Caçador. Isso mesmo! E como é que funciona isso? Eu vou ser a Caça, né? E o Vitor vai ser o Caçador. E depois vice-versa. Se você quer ver do lado dele, vai no canal dele, pois o vídeo já saiu. E se você quer ver do meu lado, continue assistindo o vídeo aqui. O negócio é o seguinte, eu estou aqui de Ultra Raptor. E o Vitor está no acampamento dele logo ali. E a minha missão é tentar pegá-lo antes que ele me mate. Não é isso, Vitor? Exatamente. Eu vou caçar ele. Eu estou armado aqui. Eu estou com um fuzil. E eu vou ter que achar ele. Eu vou ter que matar ele. Pois é. Olha aí, já escureceu. Vou esperar amanhecer só mais um pouquinho. Porque agora está muito ruim. Nem eu vou conseguir enxergá-lo. Então, bora para o vídeo. Então, família. Agora começou. O Vitor não está me escutando mais. Pois ele me montou no Discord. E eu montei ele também. Agora eu vou tentar caçá-lo, cara. Agora o bicho vai pegar. Vou tentar me aproximar o máximo possível. Está vendo o acampamento ali? Ele está bem ali, família. Eu sei que ele vai tentar me caçar de qualquer jeito, velho. Meu Deus do céu. E se você quer ver o que ele está aprontando lá, vai lá no canal dele que esse vídeo já saiu. Ele está me vendo aqui já. Sai, 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 sai. Nossa, ele está me atirando, família. O que é isso, velho? Espera, espera, espera. Eu tenho que me esconder, velho. Cadê ele? Opa, ele está por aqui, família. Olha lá, ele está me procurando. Ele está atirando aqui. Ali, achei, 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 achei. Olha, ele vai vir. Ele quer ver? Eu vou estar pegado. Vai. Pula, pula. Ai, não. Não, 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 não. Ai, cara. Vai. Eu preciso prendê-lo. Eu preciso prendê-lo. Toma aqui, ó, Vitor. Isso. Ai, não. Ai, cara. Ele vai recarregar. Toma, pula. Prendi. Ah, não estou conseguindo prendê-lo, não, velho. Calma, 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 calma. Velho. Ai, não, não, não. Pera. Pula, 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 pula. Foge, 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 foge. Ai, estou levando bala, velho. Eita, o Vitor é ruim na bala aqui, cara. Deixa eu ver como é que está a minha vida. Eita, desceu um pouquinho, hein. Desceu. Ele está vindo, ele está vindo. Vou me esconder aqui atrás da árvore, ó. Cara, se fosse uma criatura aqui rastejante, seria melhor, velho. Ó, ele está bem ali, ó. Cadê? Será que ele vai conseguir me pegar, velho? Ele está escondido bem ali, ó. Deixa ele vir para cá. Ele está me procurando, está me procurando, família. Se eu andar aqui, ele vai me ver. Ele passou direto, passou direto. Olha, 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 olha. Calma, vou devagarinho para ele não me ver. Cadê ele? Cara... Ai, me viu? Ai, corre, 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 corre. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Vai, pera, pera, pera. Vou descer o sarrafo nele, velho. Meu Deus do céu, velho. Ah, família. Isso, toma, 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 toma aqui, ó. Isso. Ai, ai, ai. Nossa, vou morrer, vou morrer. Calma, pula, pula, pula. Meu Deus do céu. Minha vida está muito baixa, família. O que é isso, velho? Vou dar no pé daqui. O que é isso? Fez, eu estou com a vida muito baixa, olha. Fiquei com 100 de vida, não. Espera aí. Aquela armadura parece que está protegido muito ele. Se ele me chegar perto aqui de novo, família, vai dar ruim para mim. Ali, 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 está vindo ele ali, ó. Olha lá, olha lá. Parece que ele está indo para a base de novo. Calma. Olha, se ele for para a água... Ali, está na água, está na água. Na água ele não consegue recarregar as balas não, família. Ai, não, cara. Mãe, mãe, aqui, aqui, aqui. Vai. Toma, toma. Aproveitar aqui na água ele não consegue atirar. Isso. Vai, vai, vai. Não, calma, calma. Não, não. Pula, 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 pula. Corre, corre, corre. Nossa, velho. Eu estou com a vida muito baixa, velho. Calma. Eu preciso comer, velho. Que isso? Ai, família, está escuro aqui. Isso, eu vou ficar aqui no escuro aqui. Ele não vai conseguir viver, não. Cara, deixa eu ver como é que está a minha vida. Nossa. Ai, eu estou com um pontinho de vida aqui, ó. Eu sou nível 77, velho. Eu estava com nível 50. Ele vai vir atrás, família. Ó, tem um dilo aqui. Vou tentar pegar esse dilo, velho. Cadê ele? Cadê o dilo, velho? Não estou enxergando nada. Calma, vou devagarinho aqui. Eu acho melhor esperar a minha vida e recuperar um pouquinho. Porque senão já era, família. Calma. Velho, ele me paga. Na hora que ele for ser o rápido, ele vai ver o doce. Ai, está me vendo, está me vendo, está me vendo. Corre, 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 corre. Zigue-zague. Não, mais um tiro ou morro. Mais um tiro ou morro, família. Calma, calma, pera aqui. Meu Deus do céu. Eu preciso caçar algum dinossaurozinho para recuperar a minha vida, velho. Calma. Isso. Velho, o bicho é esperto. Ó, ele está vindo ali, família, ó. Eu preciso... Ai, está me vendo, está me vendo, está me vendo, está me vendo. Eu preciso atraí-lo para dentro da água, velho. Se ele for para dentro da água... Aqui, Dodô, Dodô. Vai, Dodôzinho. Vai, carne, carne. Boa, pega a carninha, pega a carninha. Isso, já serve, já serve. Isso. Vou me esconder aqui atrás, ó. Isso, vou dar carne para o meu bichinho aqui, né, velho? Aí, ó. Carnezinha ajuda a recuperar, ó. Ai, preciso demais, velho. Dodô não deu para nada. O treco vai acabar me matando, cara. Eu estou com pouca vida demais. Cadê? Aparece mais um Dodô? Cadê o Dodô? Pega aí. Vou pegar aqui. Isso, vai. Desce o sarrafo. Boa. Ele deve estar vindo para mim, eu tenho certeza, velho. Vou adiantar aqui. Meu dano está muito baixo, velho. Boa, boa, boa. Vou pôr mais de 300 de vidas. Já deu uma melhoradinha. Ele aqui, família. Calma, 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 calma. Eu vou em zigue-zague. Ele não vai conseguir mais nada em zigue-zague. Eu tenho certeza que não. Toma. Toma aqui, meu fintão. Isso. Ei, toma. Isso. Vira, vira. Vai, 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 vai. Isso. Nossa, velho. Que sinistro. Eita, bag. Mais um pouquinho, eu morro, velho. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Ai, moça. Calma, pula, pula. Isso, vou pulando. Eu vou pulando igual jogador de free fire, viu. Isso. Vai, vai, vai. Pula. Isso. Ai, não. Não. Corre, corre, corre. Eu tenho que ser esperto, família. Ai, não. Minha estamina acabou. Calma, recarrega, recarrega. Pelo amor de Deus. Corre. Nossa, velho. Fui por pouco. Minha estamina acabou, família. Eu estou com a vida muito baixa, velho. Cadê? Ai, estou com 200 de vida. Calma. Calma, não vou me afobar, não. Ai, dá-me aqui do lado. Ele apareceu aqui que eu não estou nem vendo, família. Eu estou sem estamina. Ai, não. Não. Calma, calma. Toma, 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 toma. Morri. Nossa, ele conseguiu. Está me fuzilando, velho. Olha para isso. Prontinho, família. Agora o jogo inverteu, cara. Eu sou o caçador e Vitor vai ser a caça. Na verdade, ele que foi o caçador da última vez. Ele que conseguiu me matar, né. Olha aí, eu estou aqui só com essas armas aqui. E estou com os alarmes também. Vou até colocar uns alarmes aqui, porque se ele passar... Olha aí, esse bicho vai passar aqui. Sai fora, Diplodoco. Vai parar, velho. Vou colocar só uns alarmes aqui, porque se o Vitor passar por aqui, eu vou ouvir, né. Não soubeu bobo nem nada. Agora esse Diplodoco aqui vai acabar me atrapalhando, velho. Espera aí. Olha. Eu vou tentar enganá-lo. Vou jogar umas... Esses negócios de luz aqui assim, para ele pensar que eu estou indo pelo lado de cá, família. Olha, olha. Quer ver? Vou jogar aqui assim. Ele vai pensar que eu estou indo por aqui, olha. Fico olhando. Eu vou ficar olhando. Aí agora eu dou a volta. Mas primeiro eu vou colocar um negócio aqui, olha. A sirene. Pronto. Acabou a sirene já. Agora é só me esconder e esperar o Vitor aparecer. Cadê ele? Vamos atrás dele, família. Eu sei que ele está por aqui, olha. Ele não vai me ver facilmente, não. Apesar que o meu personagem é grandão, cara. Então... Oxe, como é que abaixo aqui, velho? Ah, tá. Desfaço. Deixa eu abaixar aqui devagarinho. E vou na manha, ó. Tomara que ele não me veja. E se você quer que essa série continue, família, deixe aí nos comentários, tá? Pois no próximo episódio, cara, quem eu vou chamar, sabe quem é? Uma morena muito bonita que vocês adoram. Sabe quem é? Alete. Isso mesmo. Vou fazer a caça versus caçador com Alete novamente, velho. E no próximo vai ser ainda mais da hora, tá? Então já se inscreva aí pra você não perder. Cara, pra onde o Vitor foi, velho? Eu estou indo devagarinho aqui, família, pra ele não me ver, velho. Porque se ele me ver aqui já era. E ele também pode ouvir minhas pegadas, né? Opa, ele ali? Não, 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 não. É um parasauro. Eu vou ficar aqui escondido atrás das pedras de castores. Eu acho que ele deve estar pensando que eu estou indo pelo outro lado. Eu vou até ver o vídeo dele depois, velho. O que foi que ele fez? Ali, ali, ali. Achei, 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 ó. Eu acho que é ele ali, família. Eu tenho quase certeza que é. Vamos ver se é? Vamos ver? Ele está indo lá por cima. O bicho é esperto, velho. Deita. Abaixa, abaixa. Eu vi ele ali. Eu acho que é ele, família. Pera aí. Eu vi um tá rápido. Eu estou passando ali, ali, ali. Olha ali, ó. Eu acho que é ele, cara. Eu tenho quase certeza que é. Vamos ver. Ele está tentando se esconder de todas as formas. Ele não é bobo, não, família, hein? Vitor. Olha, 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 olha. Achei, 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 ó. Eu não vou atirar. Eu vou deixar ele pensar que eu não estou vendo ele, velho. Eu vou atrás, eu vou atrás. Mas eu vou deixar ele pensar que eu não estou vendo ele, não. Ele está correndo. Ele está indo para muito longe, velho. Ele quer que eu vá para o meio do pântano? Então eu vou, filho. Você quer que eu vá para a sua armadilha? Eu vi ele passando por aqui. Ali, família. Olha ali, olha ali. Eu estou vendo ele. Estou vendo ele. Ele está pensando que vai dar a volta em mim, mas sou eu que vou dar a volta nele. Fica olhando, ó. Ele passou por aqui, velho. Eu vi. Eu tenho certeza, família. Ele deve estar indo para o acampamento. Ele deu a volta. Cara, cadê ele? Eu vi ele passando por aqui. Opa, o Alas me atacou, o Alas me atacou. Ele está aqui na frente, está aqui na frente. Bora pegar, bora pegar. Ele passou por aqui, família. Ele passou. E foi aqui, ó. Calma. Ele passou aqui. O bicho é esperto, velho. Ele passou no alarme e se escondeu. Olha lá, família. Achei, 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 achei. Olha ali, olha ali, ó. Toma. Eu vou recarregar, porque eu não sou bobo. Eu não espero a bala. Ele está vindo, eu acho. Ele passou bem no alarme e eu não vi, velho. Aqui. Ai, cara. Toma, toma aqui, ó. Isso. Ai. Calma, calma, calma. Pula, 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 pula. Não, não. Vai. Ah, fi, aqui você não vence não, fi. Eita, pega. O bicho está forte. Está pulando. Mais do que tudo, velho. Meu Deus do céu. Recarrega. Ele passou no alarme. Ele se entregou à posição dele, velho. Ele quer que eu vá para a água. Quem vem, ó. Cadê? Para onde ele foi? Eita, eu estou com o quê? Com sede? Estou com calor, velho. Deixa eu ver a água aqui. Pronto, be a aguinha. Achei, achei, achei. Ele está procurando, ó. Está procurando. Toma, Vitão. Ai. Nossa, eu levei dano aqui, velho. Calma, corre, 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 corre. Ele está vindo, ele está vindo, ó. Está vindo. Ele está correndo. Oxe, vai correr, filho? Vem enfrentar, rapaz. Cadê ele? Ele está aqui perto das barracas, eu tenho certeza. Calma, eu cansei, velho. Olha lá onde ele já está, ó. Ele caiu fora. Ele quer que eu vá atrás dele lá no pântano. Ele é muito esperto. Deixa eu ver se eu acho mais alguns... Alguma sirene daquele aqui. Vai, eu preciso achar sirene. Família, eu não fui pela água porque eu sei o que ele quer. Ele quer usar a mesma estratégia que eu usei, cara. Ele quer que eu vá para a água e na água eu não consigo atirar. Você está entendendo? Ó. Eu vou devagar, eu estou indo muito rápido. Eu sei que ele entrou aqui no pântano. Ele está escondido. Em algum lugar aqui ele está escondido, velho. Só preciso achar onde que é. Vou ficar aqui escondido por enquanto até ele aparecer. Família, eu estou procurando ele aqui, mas eu não estou achando mais não, família. Ele está escondido. Eu acho que ele está esperando se recuperar, cara. Só pode. Velho, o bicho é esperto. Para onde que ele foi? Cadê, velho? Olha lá, olha lá, achei, 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 achei. Ele está no acampamento, fome. Ele está no acampamento. Alarmou, alarmou, alarmou. Ele vai cair fora para cá, quer ver? Ele já correu, fome. Ele já correu. Cara do céu. Bora, 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 bora pegar ele. Vou pegar ele. Ele passou no alarme, ó. Aqui, 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 aqui. É ele? Não, rapaz. Aqui é um trodonte. Oxi. Ele está por aqui. Eu vi ele aqui. O que aconteceu, velho? Será que ele morreu? Ah, a piranha está com ele aqui, ó. Ele saiu correndo para cá, ó. Eu tenho certeza. Victor, cadê você, rapaz? Apareça, ela fica correndo. Ele está de ultra rápido. Ah, está vendo? Por isso que ele não morreu ainda, cara. Deixa eu ver aqui como é que está a minha estamina. Está bem baixo, tem que recuperar. Família, o Victor sumiu, cara. Ele está escondido em algum local aqui. Eu vou esperá-lo aqui no acampamento, velho. É o único jeito de esperar ele. Ele só vai aparecer aqui, eu tenho certeza, velho. Ele vai rodar tudo aí. Mas ele vai esperar se recuperar e volta para aqui. Eu tenho certeza. Vou ficar escondido na barraca aqui, ó. Até ele aparecer. Opa! Ai! Ele quebrou, apareceu, velho! Foi! Nossa! Velho! Nossa, só que eu pausei para ficar ali na barraca e ele apareceu, família. Olha aí, velho. Ah, moleque. Foi por pouco. Eita, a vitória é nossa, viu? Então, ficou um empate, família. Olha para isso, velho. Vamos lá chamar ele aqui. Então, família. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Se gostou, já clica no botãozinho e inscreva. É isso aí. Dá um tchauzinho, Vitor. Valeu, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like e passa lá no meu canal, hein? Isso. Vai lá ver a visão dele, que ele enrolou mais que tudo aqui. Mas eu consegui matar ele no final. Então, família. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Falou! Até as próximas e fui! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.